Eu tenho um otário, tô tão diferente Não anda feliz e nem mais contente Te vejo na rua, tá tão deprimente Esquece esse otário e vê que fica com a gente Eu falei pra ela sentar Eu falei pra ela sentar Esquece os problemas, mentalize e foca Se concentre em mim enquanto senta na piroca Esquece os problemas, mentalize e foca Seja mais feliz enquanto senta na piroca Eu falei pra ela sentar Esquece os problemas, mentalize e foca Seja mais feliz enquanto senta na piroca Esquece os problemas, mentalize e foca Seja mais feliz enquanto senta na piroca Eu tenho um otário, tô tão diferente Não anda feliz e nem mais contente Te vejo na rua, tá tão deprimente Esquece esse otário e vê que fica com a gente Eu falei pra ela sentar Eu falei pra ela sentar Eu falei pra ela sentar Esquece os problemas, mentalize e foca Se concentre em mim enquanto senta na piroca Se concentre em mim enquanto senta na piroca Esquece os problemas, mentalize e foca Seja mais feliz enquanto senta na piroca Seja mais feliz enquanto senta na piroca DJ Neto, grava esse nome É o nome do homem Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado E aí E aí Obrigado.